Fala aí galera, tudo tranquilo? No vídeo de hoje eu vou te dar uma dica de como encontrar a peça correta para o seu veículo Seja ele Voxivagen ou Audi Deixa eu mostrar um site que você vai conseguir o código correto da peça e assim vai evitar comprar a peça errada Muito importante, se você não sabe o nome da peça por exemplo Você vai conseguir localizar aqui o código correto, fazer a pesquisa e encontrar a peça certa Vou mostrar aqui o site como é que funciona Galera, eu vou deixar na descrição aí e no primeiro comentário fixado o site Que é esse aqui Primeira vez que você vai abrir vai aparecer isso aqui Aí você vem aqui em Safe Zone Vai abrir isso aqui Você vem em Serviços Gratutos Abrir aqui Aí você vai clicar aqui no segundo Clicou aqui, ele vai carregar Carregou, note que ele tem uma lista de carros aqui Amarok, Bora, Eurovan, Caravelli, CC, Volkswagen Elza Fox, Gol, Gol do Asporta, Golf Jetta, Novo Fusca, Passat, Polo Sedan Você vê que tem vários carros aqui da Voxivagen Se a gente mudar aqui para Audi Tem os carros da Audi, tá vendo? Porsche também, mas vamos até aqui a Voxivagen No caso do meu carro aqui É um Bora Aí eu clico aqui no Bora Do lado aqui ele vai aparecer a tabelinha com os anos No caso do meu aqui, 2009 Aí você dá dois cliques Aí ele já aparece aqui a lista Motor, embreagem, tanque de combustível, mangueiras Você vai selecionar a área que você quer Vou colocar aqui Equipamento elétrico Tem aqui peça de conexão, peça de fixação Vou ver essa daqui Revestimento para a bateria, fixação da bateria Aí eu dou dois cliques aqui Espero carregar Aqui do lado Ele vai aparecer um mapinha aqui com todas as numerações Aí digamos que você quer isso aqui Que é a capa da bateria Número 6 Ele vem aqui, número 6 Ele dá o código da peça 1J0915435G Eu vou abrir uma nova guia aqui 1J0 Digitando aqui 435, não foi? 1J0915435G 915435G 915435G Coloco aqui no Google mesmo para pesquisar Tem mercado livre aqui, ó Você vê que na loja virtual aqui já aparece, ó Da Volkswagen A gente clica aqui Ó lá, a própria loja da Volkswagen já aparece A peça correta Que é a capa que vai em cima da bateria Vamos ver outro exemplo aqui E aí a gente vai sair desse grupo aqui Um aqui, motor, embreagem Vareta, medidora Aqui o 13 Vareta, medidora de óleo Consegue selecionar aqui Aí a referência aqui, ó Seleciono aqui Copiar E aí posso colar aqui para pesquisar Ó lá, ele já aparece Você vê que eu digitei o código da peça Ele já aparece aqui Vareta, medidora de óleo E aí, é claro, você vai entrar no site Conferir se é compatível com o seu veículo E você vai estar comprando a peça Correta Uma dica aí Para quem tem Volkswagen, Audi Porsche Até caminhão aqui, VW Até caminhão, VW, você consegue Valeu Essa é mais uma dica Para quem tem Volkswagen, algum na roda Você conseguir localizar As peças Aqui é da bomba de óleo Bem mais fácil localizar a peça correta Fui